Estar Sozinho Cada pedacinho desses corredores Guarda o seu perfume que eu nunca esqueci Ando pela sala de um lado a outro Você foi embora faz um mês e pouco E ainda parece estar por aqui Chego a ouvir às vezes você me chamando E não me dou conta que é pura ilusão No louco desejo de abraçar seu corpo Corro para o quarto e abraço a solidão E nesta rotina vou passando os dias De casa vazia, coração tão cheio Da esperança morta De voltar à porta e ver que você veio Nossos momentos dentro desta casa Estão registrados em cada parede O sabor do beijo que você me dava Que me mata semelhinho nos lençóis da cama No seu travesseiro sinto o seu calor No quarto pra sala, sala pra cozinha Cada caminhada é uma tristeza minha Molhada de prantos pelo seu amor Chego a ouvir às vezes você me chamando E não me dou conta que é pura ilusão No louco desejo de abraçar seu corpo Corro para o quarto e abraço a solidão E nesta rotina vou passando os dias De casa vazia, coração tão cheio Da esperança morta De voltar à porta e ver que você veio